E aí, família, saudações, eu sou o boy Fernando Ngava. Como sabem, sempre um prazer tê-los aí do outro lado. E eu tô aqui com uma figura irreverente. Certamente vocês conhecem o nome e eu nem preciso dizer porque ele vai se apresentar. Mocota. Você é moço. Foi isso. Você é pro barato, você é do lugar, estamos. Não, é freestyle. Mas tava aqui, você já sabe quem fala. Não, não precisa se apresentar muito, estamos aqui, estamos aqui. Bem-vindo ao Lubango, Mocota. Não, não, Lubango, Lubango é a banda, estamos aqui. É a primeira vez que vem a solo pro Lubango? A solo e a, a solo e a. O moço, eu conheço bem o Lubango? Nada. Entre a cidade e as mulheres, o que é que preferes? O quê? Entre a cidade e as mulheres, o que é que preferes? As mulheres da cidade em particular. Você tá tocando um ponto complicado. Lubango é Willa. I'm Willa. Não, não, mas eu prefiro certamente o love, o love do people e o apoio que as pessoas têm dado, tipo, não há como descrever isso, então não sei responder essa tua pergunta, sinceramente. Agora já vou me despir das vestes de apresentador e vou mesmo basar pra fã. Eu ouço um monstro desde o tempo do cúmulo. Tamo aqui. Deus abençoe os fininhos. Olha, do tempo do cúmulo, saco boys, epá, acho que... Já não tão muito fininho. A vida tá masquinha agora. Já não tão muito fininho, mas pronto. É do tempo, ele sabe, ele sabe a trajetória. Hoje o monstro vai pra casa. É do tempo, ele sabe a trajetória.